Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti Que possa dar sua graça e te dar paz Amém, amém, amém Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos, meus filhos, os teus filhos Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado E em ti é contigo, é por ti Amém, amém 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 E aí, gente, tudo bem? Estamos aqui gravando Nós fizemos uma live, né? Justamente acabamos de fazer uma live agora há pouco E vocês mandaram sugestões de outras músicas também Então, o que, aproveita e já começa a colocar aqui embaixo tuas sugestões de músicas, ok? Nós acabamos de fazer a música A Bênção E para isso eu tenho aqui Nayara Amém Amém Elias Eles sempre estão com a gente gravando Então, já segue eles Segue o ministério deles Eles são, assim, benção Leva eles para a tua igreja Eu vou ir a tua aqui Porque eles são benção, ok? Então, o que acontece? Enquanto eles vão cantando Eu vou colocar o Instagram também deles Eu vou colocar aí o nome Essas coisas para vocês seguirem, ok? Então, não esqueça de você se inscrever agora Se inscreve e deixa aquele like Deixa bastante like Porque isso nos recomenda, ok? Então, não esqueça de pegar o link e mandar também para o Ministério de Globoa, ok? Então, vamos começar aí Que o Senhor te abençoe E faça brilhar Seu rosto em ti Que conceda Sua graça E te dê paz Amei Amém, amém Amém, amém, amém Que a bênção se deixame até mil gerações Tua família e teus filhos E os filhos dos teus filhos Tua presença te acompanhe Por detrás, por diante, do teu lado E em ti é contigo, é por 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 ti Amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém Amém, amém Amém, amém Amém, amém Amém E faça brilhar seu rosto em ti E te dê paz Amém Amém Tua família e teus filhos E os filhos dos teus filhos Sua presença te acompanhe De trás e diante De tudo e em ti E contigo, é por ti É contigo, é por ti Amém 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 Amém, amém, amém Amém, amém, amém Família dos filhos e os filhos dos teus filhos Sua presença te acompanhe por detrás, por diante Do teu lado e em ti É contigo, é por 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 ti Amém, amém, amém Amém, amém, amém Então, vocês viram, é super fácil Nós trabalhamos bastante unísonos e abertura Então, uma voz, abrimos Uma voz, abrimos Então, presta atenção nessas coisinhas Que são detalhes muito importantes Onde faz que a música fique melhor Ok? Então, não esqueça de seguir o Vocato Seguir eu também, Jody Cavilha, qual que é? Na Evilar Lopes Arroba e o Anisterro Arroba Elias.RodriguesOFC É isso, e o Vocato oficial e Jody Cavilha Deus se abençoe, até mais, tchau Tchau